Música 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 Facilita, facilita Música 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 Não é possível como isso vai acontecer Música Toma cuidado hein mãe Senão você vai quebrar meu telefone Vai pro seu quarto Música Aconteceu uma coisa horrível Tony, Tony fugiu da cadeia, estou apavorada Por que apavorada Bárbara? A casa está cheia de seguranças Mas isso não impediu ele de matar seu pai, não vai impedir de matar a gente Ele é um monstro Apolo Ele não vai sossegar enquanto não acabar com a gente Vamos embora daqui, vamos pegar um jatinho Pra outra cidade, vamos pra um lugar que ele não possa encontrar a gente Bárbara Olha só, se ele é tão obstinado Ele vai achar a gente em qualquer lugar Aqui a gente está mais segura Aqui tem mais gente de sobreaviso vigiando Não, ele vai matar a gente A gente não pode fugir dele a vida inteira A gente vai esperar aqui e dar o bote A gente pega ele e bota ele de volta na cadeia Vai por mim Ok? Nossa, eu não sei o que ia ser de mim sem você Você me deixa tão segura Calma, meu amor, calma Promete que você não vai sair de perto de mim Atenção Ana Bárbara? Eu estou indo então fazer as compras pra casa Aproveitar agora a noite que é mais vazio Tem alguma coisa assim especial que a senhora queira? Tem, tem, quero Quero chocolate, quero muito chocolate Tô nervosa, preciso comer doce Tá bom, então dá licença Tá bom, então dá licença Tchau 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 Porque eu vi um filme que tinha um quarto cheio de parede de aço, era um super quarto. Quem sabe a gente não podia... Abra, dá um tempo nessa paranoia. O Thorin tá solto e a gente é que vai viver numa penitenciária. Eu tô nervosa, eu tô com medo.